Se você quebrou um bloco, vem o próprio bloco do Minecraft Isso é bem óbvio Mas hoje o Minecraft é totalmente aleatório Qualquer bloco que eu quebrar, vem outro diferente Como picareta gigante, espada de lhama e itens ilegais Então isso quer dizer que se eu quebrar essa terra vai vir... É... uma madeira? Ah, isso daqui é bem bizarro Bom, pelo que eu sei, a grama vai estar dropando uma semente Só que dessa vez vem uma beterrapa Literalmente qualquer bloco dentro do Minecraft vai dropar alguma coisa Como por exemplo, essas flores Vão me dropar madeira E é dessa forma que a gente vai conseguir no madeiras Só que por enquanto, é muito poucos itens que eu posso estar quebrando com minha mão Por exemplo, eu posso estar quebrando madeira Que só vem umas pedras bem aleatórias E já essa pedra eu não consigo quebrar Até porque eu preciso de uma picareta Bom, o Minecraft tem como a gente já tem Mas também é necessário gravetos e pedras Então eu vou conseguir os gravetos nas folhas Ah, normalmente a folha ela dropa o graveto Só que dessa vez, mano Uou, 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 calma aí Que que é isso, mano? Gente, vocês estão vendo o tamanho desse item aqui, véi? Eu tenho aqui comigo literalmente uma espada Que é uma bagunça inteira, mano Tipo assim, que treco é esse? Mas pelo que eu entendi, essa daqui é espada, espada, espada Além de ser muito esquisita Ela me dá uma força infinita Ah, eu não sei se essa força é muito ou não Eu preciso de um teste Então, village, você vai se me acob... Baia? Mano, essa espada realmente é forte Basta testar em um mob que é muito mais forte ainda É melhor Ou, por exemplo, esse arongole Ah, beleza, eu dei um tapa nele Vamos lá, 3, 2, 1 Mas eu... ué, ué, calma aí O que que eu fiz? Ah, agora que eu percebi Essa espada tem uma habilidade de paralisar os mobs Cara, esse arongole tá paradinho aqui Mas isso quer dizer que é só eu dar um tapa nele Que já era, ele morre Mas é claro, não dropou nenhum ferro Só bloco de cobre Será que nos baús eu consigo tá... Ah, se liga só Aqui tem um pão, também maçãs E essa aqui não vai ser minha Não, viu a sopa? Ah, beleza, eu tava com um pome mesmo Passou a pinha até que vai cair bem Ué, essa madeira aqui é diferente Então se eu quebrar ela Deixa eu ver o que vai sair Deixa eu ver Mano, falar sério, saiu vida Talvez a folha dela possa me dar alguma coisa A última vez que eu quebrei uma folha De uma espada gigantesca Talvez essa folha saiu uma coisa especial É, isso daqui não é nada especial Mas se eu quebrar eu sei que dropa... Ah, fala sério Lembrando que usando esses itens aleatórios Eu vou derrotar os três bosses mais fortes do Minecraft E o primeiro boss, é claro, vai ser o Wither Só que, mano, eu só tenho uma espada muito forte Nada de armadura Qualquer tapinha do Wither eu morro Então isso quer dizer que essa areia vai sair... Ah, mano, fala sério Se eu tivesse uma picareta, eu conseguia Ele tá quebrando esse bloco Mas, enfim, vai ser impossível Bom, mas esse daqui é o bloco de algo Que eu ganhei agora há pouco Se eu comprar ele vai vir alguma coisa? Opa! Não, não veio nada Dois blocos no... Opa, 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 se liga só Tem mais flores E dessa daqui... Ah, beleza Me dá bancada Tá, se eu quebrar essa bancada Em vez de livros O que ele vai dropar? Um bloco aleatório E a única escapatória Vai ser derrotar mob Então galinha O que você me dá... Ah, mano, fala sério Você mente Ah, vem aqui, porco Eu vou derrotar você, rapaz Mas, calma aí O porco saiu um papel? E esse papel me diz mais aleatório Então isso quer dizer Que a partir de agora Não importa qual bloco eu quebre Vai ficar ainda mais aleatório O tamanho desse arco, velho Ih, o que é isso? Ah, tá Ah, esse arco aqui é bom Pelo menos eu tô percebendo Esse arco é gigante Consegue tá quebrando blocos Tipo assim, muito Mas muito rápido O único problema dele É que ele não dropa os blocos Mas aparentemente ele é forte Mas como eu estava dizendo Aquele papel indica o quê? Itens aleatórios De qualquer bloco E além dessa espada toda maluca Que é um laberinto infinito Agora eu tenho uma mini espadinha Mano, olha o jeito que ela é bofa Aqui na minha mão, mano É tiquiririnho Ah, mas bora ver se ela é boa Com essa espadinha A gente consegue tá derrotando os mobs Tá, mano Essa espada aqui é horrível Que isso, mano? Por que que veio essa espada? Olha isso que é difícil Pra eu conseguir matar uma vaca Mas pera o que eu tô percebendo aí Tem uma habilidade E se eu clicar aqui É, ué O que tá acontecendo? Por que que essa vaca tá flutuando? Mano, o que é isso? Isso daqui é um buraco negro Mano, eu consegui abrir um buraco negro Que tá sugando os mobs Ah, dessa forma Eu realmente consigo Bastante blocos Você tem que ver só Tem uma madeira aqui da Kassia E bora ver qual é que é Que vai sair daqui É, sai um shulker E dentro desse shulker Não tem nada Pelo que eu sei O shulker ele dropa, né? Então é mais fácil Pra gente tá quebrando Tá, realmente tá vindo Blocos muito aleatórios, véi Não, vamos fazer o seguinte Vou colocar outro buraco negro Aqui no meio Uou, uou, uou Calma aí Que isso? Se liga só Eu consegui uma página de elite Mas pra que uma página de elite Se eu posso ter um item gigante? Mano, que item é esse aí Que eu não tô enxergando? Não, não, não Como que eu consigo pegar ele? Eu vou ver aqui, véi Calma, será que eu tenho que subir Em cima desse buraco negro aqui? Opa, opa, opa Calma aí Gente, olha o tamanho Desse treco aqui no meu inventário Não, fala sério Que o negócio tá gigante Mas é mais gigante ainda Ele na minha mão Olha isso, cara Uou, o que eu faço com esse machado gigante? Tá, calma aí Será que eu consigo quebrar os blocos de longe? Tá, aparentemente não Calma aí Deve fazer alguma coisa Como, por exemplo, quebrar madeira Tá, eu consigo quebrar Cadê a floresta? Com apenas uma machadada Eu tirei todas as árvores Que tinham aqui em volta É sério, mano Tem muita árvore que foi embora Tá, eu tenho que confessar Que isso daqui é legal Dá pra eu chegar aqui no meio Quebrar uma árvore E muitas vão sumir Tá, agora se isso daqui é necessário ou não Já é outra história Mas aproveitando que eu tenho essa pá E com efeito de itens mais aleatórios É disso que eu tô falando Maçã dourada gigante Então, vem pro meu inventário Cadê ela? Meu Deus do céu Uh, calma aí Eu ganhei dois itens aleatórios Gente, isso daqui é muita picareta E além disso Ah, eu comi a maçã Mano, eu comi a maçã Cara, eu não sei até quando Esse efeito vai estar durando Mas olha o tanto de coração que eu tenho Eu tô mais rápido do que um Sonic Dentro do Minecraft E utilizando essa picareta Eu já tive uma ideia Deixa eu tá quebrando os blocos aqui Pra gente estar Mineiro Não, 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 não Mano, eu tô vivo E eu tô lotado de itens aleatórios Olha isso, mano Tem muita maçã gigante Meu inventário tá lotado De coisas muito aleatórias Que eu não tô conseguindo processar Ah, não, mano Agora veio o água Aqui tá empurrando todos os meus itens Não, eles tão se juntando Mano, calma aí Que que é isso aqui? Gente, eu não consigo pegar os blocos não Ah, fala sério Gente, tá impossível Tem muito bloco aqui no meio Tipo assim, muito mesmo Opa, calma aí que eu peguei uma calça Eu tenho que ficar desse jeito aqui, ó Clicando até pegar um templo de diamante Calma aí Eu tenho um templo de diamante na minha mão Cara, esse item parece ser muito doido Tá, se eu colocar ele aqui no chão Uou, uou, calma aí É, eu já tô dentro da pirâmide? Gente, vocês não vão acreditar Realmente é uma pirâmide feita com diamantes Eu quero muito explorar o que que tem aqui dentro Além de diamantes Ah, eu não tenho nenhuma picareta normal Que não vá destruir todo esse templo Então eu vou ter que quebrar alguma coisa aqui na mão Contra a minha vontade Isso é muito, mas muito lento Opa, calma aí que aqui é diferenciado Tem água ali embaixo? Ah, eu espero que não exploda nada Tranquilo, não explodiu E aqui dentro desses baús tem muito diamante Maçãs douradas Maçã dourada encantada Uma espada que é boa, mas nem tanto Até porque eu tenho essa espada maluca E aqui eu tenho mais coisas ainda Tá, eu quero dar uma olhada em todos, mas todos os baús Cara, eu tô praticamente rico dentro do Minecraft Eu não acredito nisso Ah, beleza A única maneira de sair daqui de dentro É usando os próprios diamantes Então eu dou um pulão Uso o diamante Ah, eu vou ter que tá quebrando aqui, véi Não queria fazer isso Mas vai ser necessário Ou seja Meu amigo Eu quebrei muita coisa Eu quebrei muita coisa Ah, o que que aconteceu, véi? Gente, olha a quantidade de itens que tá caindo Assim, meu Minecraft tá travando inteiro De todos os itens aleatórios que eu peguei O mais normal foram obsidias Que vai ser necessário pra gente derrotar o nosso primeiro boss Então eu já pego aqui minha perteneira e cheio de itens aleatórios Pô, calma aí Eu não tinha percebido isso O que que é isso? Pronto, tem uma barreira cheia de maçãs douradas Bom, talvez isso me ajude Ah, beleza Já cheguei aqui no Ned Opa, calma aí que já tem uma coisa que me interessa Todo mundo sabe que pra invocar o Wither é necessário cabeças Só que assim, essas espadas como são especiais Tem as chances de dropar não só itens aleatórios É claro que você tá dropando bastante Mas pelo que eu sei que se dropar uma cabeça Assim, vai ser muito, mas muito mesmo Então já vem aqui seus Wither Vão ser derrotado todo mundo Uh, calma aí Eu acho que dropou Deixa eu ver Ih, rapaz, dropou muito Ah, vai ser perfeito Eu posso fazer o meu caminho de volta pra casa Chegou a hora de invocar nada mais, nada menos Do que o Wither, boss Mano, lembrando Eu tenho aqui esse arco gigante Eu tenho essa espada boa Então é possível eu não derrotar ele Opa, aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Nossa, ali que eu não percebo, não Conforme o Wither vai destruindo os blocos Vai chegando mais blocos aleatórios ainda Ah, mas se eu atacar esse arco aqui nele Ah, mano, fala sério Eu não tô acertando Eu vou ter que usar de outro jeito Aí, beleza, congelei Consegui congelar ele Então tem que ser o mais rápido possível Antes que descongele Vai chegar aqui, ó Tem que começar a bater nele Uou, 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 já consegui Foi muito fácil Primeiro pós eliminado Então a gente vai direto para o próximo Bom, só que eu vou fazer o seguinte Como o Arden vive nas profundezas do Minecraft Eu quero ver se eu consigo mais itens aleatórios No caso eu não tô querendo mais utilizar essa picareta aqui não Cara, se existe um machado gigante Pode ser que exista também uma espada gigante Ah, mano, como que eu pego essa espada, velho? Será que eu preciso ser um gigante pra usar ela? Eu tenho que confessar que é muito difícil Ah, calma aí O que que é isso? Isso aqui é uma cabeça de lhama? Eu tenho literalmente aqui comigo Uma lhama de espada Pô, tenho que confessar que eu não faço a mínima ideia do que que esse item faz? Ué, calma aí O que que aconteceu? Ah, eu consigo derrotar os mobs bem facilmente Mas eu ainda não entendi qual é que é Pelo visto eu sou uma espada legal Tá vendo esse olho aqui na minha mão que tá brilhando que nem maluco? Bom, eu enterraria se eu atacar ele e vai gerar uma estrutura aleatória Ah, as direções daqui é uma ruína abandonada Pelo visto eu consigo gerar mais estrutura Ai, não, não, não O que eu te gerou aqui? Haha, o templo do bastião no Overworld Cara, um mundo normal com mobs do Nether Bem bizarro Tá, bora ver qual é que é Eu vou gerar várias estruturas Até vir a que a gente precisa Ah, aqui apareceu uma mensagem que apareceu uma Stronghold Mas eu quero derrotar o Warden Então a Stronghold não vai ser necessária Cara, de todas as estruturas que eu gerei Essas daqui são as mais inúteis Mas é tranquilo Porque é só eu vir aqui nas profundezas do Minecraft E começar a sair quebrando tudo esse treco aqui Porque aí se uma hora ou outra vai ficar tudo escuro E aparecer o Warden Tá, eu não tô enxergando nada Eu tô escutando Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Tem um Warden aqui por perto Oh, ele tá aqui Mas será que ele me viu? Fala, eu não fiz nenhum barulho Não tem como ele me ver Tô paradinho Ah, não, ele tá vindo atrás de mim Corre, 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 corre Cara, eu tô pouco protegido E eu não aguento muito o Warden não Tá, já sei Eu vou pegar essa maçã Que são várias maçãs juntas e comer Tá, beleza, 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 beleza Eu comi a maçã E agora o Warden vem aqui Que você vai ser derrotado pelo poder da Nossa, a lhama tá explodindo muito Cara, eu não esperava dessa espada Ela é muito boa Sim, eu derrotei o Warden E foi utilizando apenas Bom, uma espada de camelo Ah, calma aí Isso daqui é um camelo ou uma lhama? O mais estranho de tudo É que o Warden dropou aqui uma terra E você quebrar essa terra Não vai vir nada Aqui embaixo tem muito mais blocos diferentes Então eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar esses diamantes Pra fazer uma picareta E agora sim sair quebrando esses blocos diferentes Ah, beleza Não tá sendo muito, mas muito bom Mas quem sabe a gente pega uma coisa interessante Opa, sai alguma coisa rara? Ah, foi uma mini espada de novo Bom, eu não tive muita sorte com essas escadas até agora Então eu já vou pular direto aqui pra esses espelhotemas Bora ver qual é que é Opa, mais maçãs Ué, calma aí O que é isso aqui? Mano, eu ganhei uma espada feita de ametista Já tem uns zumbis aqui na minha direção E... Ué Ah, isso foi legal Porém eu quero mais coisas Tô achando pouco Tá, uma picareta de netherite vai ser interessante Talvez se eu quebrar minérios Possa ser que saia coisas mais raras Tá, tomara que se eu tô quebrando bastante ouro E tá saindo coisa muito ruim Opa, saiu coisa boa? Ah tá, é uma mini espada de novo Bom, será que eu estou preparado pra derrotar o Ender Dragon? Olhei o meu inventário, tá muito esquisito Tem várias maçãs douradas Maçãs gigantes E maçãs pequenas Mas o que mais me chamou a atenção Que eu não tinha reparado antes São esses tridentes? Mano, eu tenho uma roda de tridente Que parada é essa, mano? Uou, calma aí Eu consigo atacar vários e vários tridentes de uma vez Mas assim, pra derrotar o Fobb com isso aqui É muito mais, muito fácil E pode também que são efeitos daora Olha o tanto de raio que cai nesse zumbi Quebrando alguns blocos aleatórios Eu acabei conseguindo muita, mais muita TNT Será que é possível quebrar blocos utilizando a TNT? Bom, não tem como eu estar acionando essa TNT, né? Até porque não deu nada aqui no meu inventário Opa, mas calma aí Já veio a placa de pressão? Tá, vamos fazer esse teste Colocamos a TNT aqui pra estar explodindo Fala pra mim Tropa, mano Olha, se liga só Ué, ué Por que que tem um enderman muito louco? Mano, aquele enderman ali tá me assustando Ah, agora você vai vir aqui Toma aí, Lhama Alguém viu a galinha botando um monte de maçãs douradas? Ah, se liga só Aqui tem uma mesa de encantamento Tá, aqui que tem uma coisa especial? Tá, basicamente não O bom é que agora eu consigo pelo menos estar encantando minha armadura Assim, não consegui tantas coisas Mas já é o necessário pra gente derrotar o dragão Inclusive, já vou pegar aqui, ó O aninho mágico que Colocou uma vila? É, então tá beleza, então Eu não precisar de uma vila Meu Deus, aquela casa flutuou Bom, pra ficar mais ágil É claro, eu já vou comer aqui algumas maçãs E eu vou ficar andando pelo mapa Até aparecer uma mensagem que tem uma estrutura embaixo de mim Mas é, vocês já estão reparando que tá aparecendo muita coisa Ai, não, 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 não Onde que eu tô? Calma, calma, calma Não posso tá morrendo, não posso tá morrendo Ai, velho, onde que eu tô, mano? Que isso? Nossa, quebrou um monte de coisa Ô, 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 calma aí Um monte de item está caindo no céu Só que vocês viram que tem uma Stronghold bem ali Cara, é muito item Ah, beleza, já tô aqui na Stronghold Opa, opa, opa Calma aí, que aqui tá o portal Tô no cuidado muito pra não usar minha picaeta e sumir esse portal Mas o bom é que ela já tá completa É só entrar aqui tranquilo E é claro, já comei aqui, ó A maçãzinha e pode vir, dragão Ai, eu posso estar utilizando esse arco Pra destruir todos esses cristais Mas uma coisa que eu tô percebendo É que ele dá dano aqui no dragão O problema é acertar ele, que é difícil Eu posso também tacar aqui algumas Meu Deus, o Strident tá muito, ah, esquisitão É porque vai cair muito raio, né O único jeito vai ser congelar esse dragão Então, calma aí, congelei ele Tá tranquilo Olha, tá paradinho ali em cima E agora a gente vai jogar muito Vai muito, vai muito mesmo esse arco E vocês não perceberam que, bom O dragão subiu Isso é porque a gente conseguiu derrotar ele facilmente Apenas utilizando itens muito, mas muito aleatórios Faça que nem esse cabelo E assiste o vídeo que tá aparecendo agora pra você